Nós estamos de volta e agora quero compartilhar com vocês, amigos do Gênero do Mundo, uma feira do carro antigo realizada na Argentina, que acabamos visitando em uma de nossas viagens lá à Patagônia. Essa feira aconteceu em julho do ano passado, na cidade de Gualiguaxu, e mostra aí todo o cuidado, todo o carinho e a paixão que os argentinos, assim como nós brasileiros, têm por automóveis. Vamos assistir! Estas miniaturas, meus amigos, são verdadeiras obras de arte, hein? Os nossos parabéns aí ao seu criador, que realmente faz um trabalho espetacular. Vamos continuar conhecendo a feira e vamos ver agora alguns carros aí que foram lendas na história do automóvel argentino. Vamos continuar assistindo! Tchau! 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 Agora vamos visitar a área externa da feira, onde nós pudemos conhecer ali alguns hot roads, que são aqueles carros super preparados. Vamos assistir! Tchau! 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 Bom, um saludo para os brasileiros desde aqui de Guaguaychú. Olá, amigos, estou Girando Modo. Estamos gravando imagens aqui da feira de automóveis aqui em Guaguaychú, na Argentina. São máquinas realmente maravilhosas e mostra-se o gosto do argentino, que o gosto que o argentino tem realmente por automóveis. Eles transformam, pegam os carros antigos aqui, transformam de hot car, que é uma paixão deles aqui nessa região da Argentina. Nós estamos tendo a oportunidade de ver essa feira aqui realmente sensacional, que está acontecendo aqui em Guaguaychú, justamente no momento que nós passamos. E nós que gostamos de carros, como vocês sabem, estamos nos deliciando aí com as maravilhas que estamos vendo aqui. Um logo mais, mais de mais para vocês, nesta feira do automóvel aqui em Guaguaychú, Argentina. Tchau, tchau, tchau. Nós vamos ver agora um carro bem no estilo Hathold, apresentado aí pelo seu proprietário, o Adriano. Uma pessoa realmente muito bacana que conhecemos lá na feira. Vamos assistir. Uma pessoa que conhecemos lá na feira. Uma pessoa que conhecemos lá na feira. De novo? 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 Bem. Muito obrigado! Muito obrigado Como é seu nome? Ramiro de Guadalupe Esse carro se pode andar por as ruas? Sim Está tranquilo? Totalmente Se permite? Sim E anda muito? Sim Tinha muita força aqui abaixo Que motores? Um 2G V8 GTX 2G V8 Ok, muito bom Saludos para o Brasil Muito obrigado Saludos a todos os brasileiros Ok Que bom Que pequenininho Que pequenininho Saludos para o Brasil Toda a família Vamos lá Realmente meus amigos Esse carro aí chamou muito a atenção De todas as pessoas que estiveram visitando esta feira Grande abraço ao Adriano e sua família Pelo trabalho magnífico que eles fazem Preparando esses verdadeiros bolos Vamos continuar vendo um pouquinho mais aí da feira de Gua-Leguaixu Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto